Salve, salve galera! Beleza? Pessoal, dando sequência aos trabalhos de hoje, eu quero falar sobre o Brooklyn Nets, cara. Que é o seguinte, o Brooklyn Nets se tornou o time mais quente da temporada. Nenhum time vive um momento melhor nesse momento do que o Brooklyn Nets. Vive um momento melhor nesse momento, né? Redundância é mato aqui, né? Mas nenhum time vive um momento tão bom como o Brooklyn vive agora. O time vem de nove vitórias seguidas, são dez vitórias nesse mês de dezembro, apenas uma derrota. O time vem de vitórias enormes contra Bucks, contra Cavs, contra Golden State. O time tá jogando o fino do fino, tá jogando uma bolinha redondinha. Inclusive, eu até falei na última atualização que tivemos no nosso Power Ranking, que nenhuma equipe hoje tá jogando mais bola do que o Brooklyn. E eu mantenho essa opinião. Nenhum time tá jogando mais bola que o Nets hoje. E nesse vídeo eu quero trazer aqui três razões pra acreditar que o Brooklyn se tornou um favorito ao título. Algumas semanas atrás eu fui perguntado se o Brooklyn seria um favorito ao título. E eu respondi, ainda não. Porque falta o Brooklyn passar por testes mais difíceis. Só que depois desses últimos testes, que foram gigantescos, Bucks, Cavs, Warriors, não dá mais pra não colocar o Brooklyn nesse hall. O Brooklyn hoje é um favorito ao título, é um doce. Não é o grande favorito ao título, acho que não tem nenhum ainda que é o grande favorito, mas ele com certeza é um doce. E nesse vídeo eu quero trazer aqui três razões para acreditarmos nisso. Antes, rapidinho, deixa seu like, se inscreve no canal, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera. Primeiro motivo, primeira razão que me leva a colocar hoje o Nets como um favorito ao título, é a melhora gigantesca da defesa do Nets. Nas duas primeiras semanas da temporada, quando o time ainda estava sob o comando do Steve Nash, o Brooklyn foi a pior defesa de toda a temporada, de todos os times. O Brooklyn teve a pior defesa entre todas as equipes da NBA nas duas primeiras semanas. Só que desde que o Jack Valg assumiu, a defesa do Brooklyn deu um estalo e mudou completamente. E detalhe, sem mudar jogadores, o Brooklyn não trouxe ninguém. Desde que o Jack Valg assumiu, a única diferença foi que o Jack Valg entendeu a equipe, melhorou a rotação, mudou a minutagem e mudou o sistema tático. Não mudou jogador, mudou o sistema tático. E essa mudança de sistema fez com que a defesa do Nets saísse da pior para a 12ª melhor na temporada. E a tendência é que essa defesa melhore ainda mais até o final da temporada. Porque temos jogadores crescendo muito de produção defensiva nessas últimas semanas. Como, por exemplo, Ben Simmons, que está defendendo uma barbaridade. Inclusive, o que ele fez contra o Cleveland Cavaliers, defendendo o Donovan Mitchell, foi sacanagem. Ele limitou o Donovan Mitchell a menos de 16 pontos. O Donovan Mitchell terminou com 15, aquele jogo. E com plus-minus negativo. Ben Simmons está jogando muito. Clexton, o que o Clexton está defendendo é sacanagem. O Clexton, hoje, tem que estar na conversa para a Depoy. Não para ganhar, mas para estar na disputa. O Clexton está sendo um dos melhores protetores de ar da NBA. Está defendendo uma barbaridade. Royce O'Neal defendendo muito bem. Kevin Durant aí é chovendo molhado. Falar do Durant na defesa, que o Durant é um dos melhores defensores na posição de ala que temos hoje. As pessoas, às vezes, subestimam a defesa do Durant. Mas o Durant é um dos grandes defensores que temos hoje na liga. E defendendo a posição 3, defendendo a posição 4, o Durant é um dos melhores. E aí a gente olha para o banco e vê nomes como Sumner defendendo muito bem. T.J. Warren tendo ótimas atuações, tanto defensivas como ofensivas. Então, uma das razões que me faz acreditar e que me faz colocar o Nets como um dos favoritos é essa melhora na defesa. Porque se o Nets continuasse sendo um time que só atacava e cagava para a defesa, dificilmente eu colocaria o Nets como um favorito. Agora, vendo que o time mudou sua postura e hoje consegue equilibrar bem o ataque com a defesa, hoje eu consigo colocar, sim, o Nets como um favorito. Então, a primeira razão é melhora defensiva. O time saiu da pior defesa para a décima segunda. Essa é uma melhora gigante. Segunda razão. O Brooklyn deixou as polêmicas da off-season para trás. Uma das grandes preocupações que eu tinha em relação ao Nets era como que o time iria lidar com a pressão externa. Eu lembro de eu ter falado, antes da temporada começar, que o maior inimigo do Nets era ele mesmo. A única coisa que poderia fazer o Nets sair da briga pelo título seria o time não superar os problemas que teve no off-season. E aí inclui problemas do Karrie, o problema do Kevin Durant, que pediu para ser trocado. Enquanto o Steve Nash estava lá, parecia que o Nets não ia conseguir abrir mão desse... Abrir mão não, né? Não ia conseguir se livrar desses problemas, dos resquícios da off-season. Só que desde que o Jack Walg assumiu... E aí você está vendo que eu estou atribuindo muita coisa ao Jack Walg. Porque de fato, cara, o Jack Walg tem influenciado muito bem esse time. Desde que o Jack Walg assumiu, parece que o Nets esqueceu o que aconteceu no off-season e finalmente focou em jogar. E finalmente focou no basquete. E isso é o que mais me deixa confiante em colocar o Nets como um dos favoritos. Porque o time parece que está focado. O time deixou as polêmicas de lado. Finalmente deixou as polêmicas de lado. E só está querendo jogar. Então essa é a segunda razão que me faz colocar o Nets como um dos favoritos. O fato do time ter deixado as polêmicas do off-season para trás. E a terceira razão, o terceiro motivo que me deixa tranquilo em dizer que o Nets é um favorito ao título é o fato da dupla Karrie e Durant estar focada em buscar o título. Eu quero saber de você o seguinte. Qual foi a última vez, desde a última polêmica do Karrie, que você viu o Karrie e o Durant fazerem algo que não seja jogar basquete? Desde a volta do Karrie da suspensão, que já faz algumas semanas, nada aconteceu, cara. Os caras só estão querendo jogar. O Karrie está muito focado. Você vê o Karrie em quadro, você vê que ele está muito focado. Tanto é que o Karrie lidera a NBA em pontos no último período. Nenhum jogador da temporada marca tantos pontos no quarto período como o Karrie. Isso mostra que o cara está com sede, está com vontade de vencer. Que quando vê que o time precisa dele, ele está correspondendo. E o Kevin Durant? Cara, o Kevin Durant você não vê o Durant causando nada. Durant não está brigando, não está discutindo, o Durant só está jogando. E o Durant está comprometido com o grupo. Você vê, né, cara, o Durant comemorando todas as cestas dos seus companheiros. Sempre ali animando no banco, estando feliz, rindo. Isso mostra que o ambiente está bom e que os dois estão focados, cara. E quando você tem dois jogadores do calibre de Durant e do calibre de Karrie focados, você tem uma arma muito forte na sua mão. E o Jacques Valc está conseguindo utilizar muito bem essa arma, que é essa dupla focada. Então, a última razão, o último motivo que me faz acreditar que o Nets já é um favorito ao título, é a dupla Karrie e Durant está focada e quer buscar o título. Então, meus amigos, essas são as razões que me fazem colocar o Nets na prateleira dos favoritos. Hoje, para mim, o Nets está na mesma prateleira do Celtics, do Bucks. Para ser sincero, eu ainda coloco o Golden State nessa prateleira, apesar do time estar muito, muito oscilante. Eu ainda coloco o Warriors nessa prateleira. Está na mesma prateleira do Grizzlies, que para mim está nesse hall também de favoritos. O Cleveland está começando a entrar nesse patamar, mas hoje o Nets tranquilamente está nessa sala dos favoritos. E eu quero saber de você o seguinte, você também coloca o Nets nesse patamar? Você também coloca o Nets como um dos favoritos? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações para não perder nenhum de novo, tá bom? Pessoal, a gente se vê mais tarde, com mais conteúdo, os trabalhos só estão começando, então fica ligado para não perder nada. E é isso, estamos juntos, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.